A gente fala agora sobre incêndio porque ontem à tarde a nossa equipe de reportagem flagrou uma queimada em um terreno ao lado do campus da UFMS. Foi uma correria, gente, para retirar carros, pois as chamas chegaram bem perto de um estacionamento. O repórter Isael Espíndola acompanhou e traz as informações. Era por volta das 14 horas e 30 minutos quando uma equipe do 5º Grupamento de Corpo de Bombeiros chegou no local para conter o incêndio nesse terreno que fica ao lado do campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na avenida Ranufo Marques Leal. Ninguém sabe como se iniciou o fogo, mas por conta do clima seco, rapidamente as chamas se propagaram. Houve correria para retirar alguns veículos que estavam estacionados próximo do alambrado que divide o campus do terreno, pois o fogo chegou bem perto. A mata está seca e qualquer que seja a fagulha pode-se iniciar um incêndio. E por conta do vento, rapidamente as chamas consumiram tudo o que teve pela frente. O tempo seco e a escassez de chuva têm tornado os dias difíceis. Três Lagoas registrou na quinta-feira, pelo sétimo dia, níveis críticos de baixa umidade relativa do ar. 11%. Três Lagoas registrou na quinta-feira, pelo sétimo dia, níveis críticos de baixa 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 de ba